Fala senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos testar em Assimilar Parfums o contratipo do Creed Aventus, Assimilar Parfums, uma marca espanhola de contratipos, né? Eu costumo dizer por aqui que os contratipos europeus, né? Não só espanhóis, mas como italianos, franceses, enfim. Já testei uma grande quantidade deles, tá? Fui o primeiro, sou o primeiro a trazer esse tipo de perfumaria pro Brasil. Um paliativo, pra você que não quer pagar um perfume de nicho, pagar caro num perfume de nicho, e acha os perfumes contratipos nacionais, meio bã, né? Não entrega aquela qualidade, você é um pouco mais exigente, né? Porque eu confesso que os contratipos nacionais, eles poderiam ter mais qualidade, porém eu já participei no processo contratipo, eu sei como é que é. Se eles vão melhorar a qualidade, o preço fica muito alto, e muitas das vezes não atinge o mercado, né? Então a gente sabe que é complicado estar em relação e tal, mas se você não quer gastar no perfume de nicho, R$1.500, R$2.000, e também olha lá pros contratipos nacionais, e não, e não te, não, vamos dizer assim, não te preencheu, faltou mais qualidade, faltou mais, não te completou como um todo. O objetivo desse vídeo não é desmerecer nem contratipos nacionais, nem contratipos norte-americanos, e ficar falando que o europeu é o melhor, o europeu é o melhor, o europeu é o melhor. Isso aqui é um fato, senhor, isso aqui é o meu nariz, tá? Então, na minha opinião, na minha janela, eu acho os contratipos europeus os melhores do mundo, tá? Porque na Europa é o berço da perfumaria de nicho. Então, se eu trago pra você um contratipo europeu, você pode ter certeza que o europeu ele vai se esforçar tanto em qualidade, o europeu, a marca, né? Essa marca do antigo vai se esforçar em trazer, além da qualidade, a similaridade, a alta similaridade, porque o berço é na Europa e eles estão ali, então eles têm acesso a máquinas, a ingredientes, a matéria-prima, que muitas das vezes o mercado nacional não consegue, do Brasil, ou não consegue, porque o custo é alto. E eles, como estão na Europa, ali é o berço de tudo, você sabe e eles conseguem. Simples assim, e realmente é isso que eu acredito, tá? Então, eles são os melhores, é isso que eu falo, tá? Cleveland 01, contratipo do Cri de Eventos, eu já trouxe o melhor contratipo do mundo do Hassivad de Nishani, né? Que é o Nisa 02, tá? Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do Nisa 02, cara, que é, assim, mais intenso que o Hassivad de Nishani, mais poderoso, a fixação astrolônica, cara, é um perfume chato, você vai aplicar e ele não vai sair, tá? Eu já falo pra você, o Nisa 02. Vou deixar o link na descrição do vídeo, eu vou te fazer isso, por favor. E também vou deixar o Cleveland 01, tá? Que é o contratipo do Cri de Eventos, tá? Eu não conheço esse perfume, mas vamos lá, o Cri de Eventos tem as notas, você sabe, é um perfume aromático, de abacaxi, com os ingredientes, tem pega-mota, cruzeira preta, maçã, limão, pimenta rosa, notas média, abacaxi, patchouli e jasmin marroquino, notas de base, vidoeiro, musk, musgo de cavalo, ambrosão e madeira de selo. Dividiu a perfumaria, Cri de Eventos é um dos perfumes que dividia a perfumaria, assim como o Hassivad, assim como o Bacarra Rouge, 540, e outros perfumes, aí dividia a perfumaria. E vamos ver esse contratipo aqui, do Cri de Eventos, o Cri de Eventos tradicional, como que é ele? Então, eu estou aqui com a tira olfativa, bem rapidinho, vamos lá. Lembrando que, Cri de Eventos sempre teve essa confusão de lotes, lotes mais esfumaçados, lotes com fumaça equilibrada, e os lotes atuais, que não tem praticamente, uau, não tem praticamente nenhuma fumaça. Isso aqui é muito intenso, muito poderoso. Olha a definição disso. Senhoras e senhores, isso é ridículo. Olha isso. Você tem o abacaxi, você tem a pegamota, você tem o cheiro da maçã, você tem todo o estágio da explosão inicial do Cri de Eventos aqui, cara. Não tem como você reclamar. É impossível você reclamar desse contratipo, cara. Olha isso. Olha essa força. O que eu pego aqui, tá? Eu pego a alta similaridade com o Cri de Eventos, eu pego uma qualidade muito próxima ao Cri de Eventos, tá? E eu pego mais desempenho que o Cri de Eventos original. É isso que eu pego aqui. Olha até os estágios do Cri de Eventos. Eu duvido você se decepcionar com esse perfume, cara. Eu duvido. Se você quer o melhor contratipo do Cri de Eventos, você achou, tá? Cleveland. 01 da marca Similar Parfumes. Todos os estágios. Agora é o Tano Patioli, o Jasmine, a Groselha Preta, a Maçã, a Verde, oscilando. Cri de Eventos. Não preciso nem falar muito aqui sobre o Cri de Eventos. É um perfume super famoso. É um perfume maravilhoso. Mas a galera, mesmo na perfumagem de lixo, a galera reclama do desempenho, tá? Se você quer um perfume com mais desempenho do que o Cri de Eventos, com uma similaridade altíssima e com uma qualidade muito próxima com os contratipos europeus, somente assimilar para a fama, são incríveis. Quem testou, aprovou, tá? Você tem aquele no Cri de Eventos 01. Muito refrescante, muito intenso, muito rugente, muito fiel à proposta do Cri de Eventos. Você vê a apresentação do Cri de Eventos, eu vou falando com você, vou deixando a apresentação. Eu tenho muitas fragrâncias dessa marca, tá? Muitas fragrâncias, muitos perfumes, mas agora eu estou testando uma amostra. Maravilhoso. Maravilhoso, a amostra do Cri de Eventos 01. Aqui, Cri de Eventos 01. Cri de Eventos 01. Incrível. Esse perfume aqui, excelente para o escritório, excelente para ser elogiado, excelente para uma noite, para um encontro, para uma festa, vai te destacar na multidão. Vão sentir esse cheiro de refinamento, de elegância. A proposta aqui é um conde, um duque, no meio de um pomar, né? Na França, essa é a proposta do Cri de Eventos. Claro que o perfume, a proposta inicial do Cri de Eventos é a original, né? São as batalhas da vida, a história de Napoleão, né? Só que, na minha opinião, isso tem cheiro de um Lorde andando sobre os pomades na França, tá? Maravilhoso, incrível. Com a qualidade absurda, desempenho maravilhoso. Não teve um perfume dessa marca que deixou a desejar o desempenho. Eu falo isso com total segurança, você não vai se arrepender. Eu vou deixar o link na descrição, nota 10, 10, 10, 10, maravilhoso. Deixar o link na descrição, tanto do Nisa 02, que é contratípico do Hassivate Nishani, e do Clevon 01, que é contratípico do Cri de Eventos, tá? Desses últimos lotes, tá? Desses lotes que estão aí no mercado, esse é o inspirado melhor, incrível, maravilhoso. Vou te dar uma dica, compra os dois, que você vai se apaixonar por esses perfumes, tá? Deixar os dois links na descrição, um excelente custo-benefício, eu vou ficando por aqui, um abraço para o tomado, foi tchau, tchau.